Olá, bom dia! Você é um profissional experiente naquilo que você tem trabalhado, mas você não consegue mais alcançar os seus objetivos, os resultados da profissão a qual você exerce. Você tem lutado, tem trabalhado, tem dedicado a sua profissão, mas você não tem mais os resultados que você gostaria de ter. Pois bem, eu vou apresentar para você, nesse momento, pessoas que estiveram na mesma posição que você, que estiveram na mesma situação profissionalística que você está tendo agora, e eles venceram por causa de uma palavra. E é essa palavra que eu trago para você, nesse momento, que você pode mudar tudo agora. Essa palavra está para você em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 5. Eu vou ler para você. Acompanhe aí. E, respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Nós conhecemos muito essa passagem aqui, que Simão, Pedro, Jesus perguntou para eles se eles haviam apanhado alguma coisa. Mas ele disse, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Pessoal, Pedro, ele era um homem extremamente profissional na pesca. Eles viviam da pesca. Os apóstolos, naqueles dias, a maioria deles viviam da pesca. Eles eram homens extremamente experientes no mar. Eles sabiam onde tinha peixe e onde não tinha. Mas, naquela noite, eles trabalharam a noite inteira e não apanharam um só peixe. Mas aí, Jesus, chegando ali, ele disse, lançai a rede. E aí, o Pedro falou, Senhor, nós tentamos de várias formas e não conseguimos. Mas, sobre a tua palavra, nós iremos lançar a rede. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles apanharam tanto peixe que eles precisaram de ajuda dos amigos para subir a rede ao barco. Eles apanharam muitos e muitos quilos de peixes. Qual é a palavra que eu trago para você? É que você tem tentado na sua profissão e talvez você já está lavando as redes. Talvez você está desistindo de quem você é, você está desistindo do seu profissionalismo, você está querendo parar com o seu casamento, com a sua vida familiar, você está querendo encostar tudo e não fazer mais nada do que você faz. Meu querido, tenta mais uma vez. Muda a direção que você está trabalhando. Muda a direção para a qual você está olhando. De repente, você está olhando só para um caminho e a outra porta está escancarada para você conseguir a sua vitória. Muda a posição do seu profissionalismo, muda a forma de você fazer as coisas e aí você pode ter grandes resultados. Primeiro, eu estou te trazendo a palavra de Jesus Cristo, porque ele disse, lançai a rede. E Pedro não duvidou, se você não duvidar da palavra de Deus, meu querido, e se você mudar agora a forma de você fazer as coisas, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, você pode ter grandes resultados. Da mesma forma que os apóstolos tiveram naquela manhã, porque eles haviam pescado a noite inteira e não conseguido nada. Mas naquela manhã, eles apanharam mais do que uma semana de pesca. Meu querido, muda agora a forma de você fazer as coisas. E Deus, Ele é contigo. Ele vai te dar a estratégia de você vencer. Começa a pedir direção a Jesus Cristo. Passa a pedir a Ele a mesma direção que Ele deu para os apóstolos. Peça para Ele dar direção a você de como você pode melhorar as suas coisas. O teu profissionalismo, a tua carreira, o teu estudo, a tua vida conjugal. E eu tenho absoluta certeza que Ele vai te ajudar. Até porque está escrito, Pede e dar-se-vos-á. Esta é a sua palavra de hoje. Um abraço a você. Nos veremos aqui amanhã. Um abraço a você.